Saúde Animal, oferecimento, Hospital Veterinário da Unimar, apoio, Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. Vocês já sabem que todas as semanas, às quartas-feiras, nós temos uma edição inédita. E depois, durante a semana, outras edições, mas são reprises. Então, vocês podem nos acompanhar aqui pela TV Marília, canal 4, pela internet também. E, claro, os vídeos depois são postados no YouTube Arquivo, com vários vídeos, vários programas, vocês já podem acessar. Hoje a minha convidada já está aqui, doutora Tatiana Fernandes, médica veterinária residente do Hospital Veterinário da Unimar. E veio hoje trazer um tema muito importante, que é muito comum e muito importante. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Nelisa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a giardise, uma doença muito comum nos animais domésticos e também no homem. Então, ela é caracterizada por uma zoonose, né? E os principais sintomas são gastrointestinais. Então, é diarreia, com presença de muco, presença de sangue, vômito também. Os animais podem ficar com ausência de fome, né? Apresentar ausência de apetite. E isso confunde muito, né? O proprietário. Porque ele imagina que seja, às vezes, um probleminha, né? Com a comida, a reação natural. O que a gente mais atende, assim, uma das causas que a gente mais atende no hospital é sempre o vômito e a diarreia, né? Então, a gente procura descobrir as causas. E essa é uma doença causada por um protozoário, né? E ele atinge a maioria dos mamíferos. Então, o que acontece? A gente tem que estar sempre preocupado com o modo de contaminação, né? Dos animais e o que vai causar isso pra gente, né? E o que é mais sério ainda, né? Contaminando o homem. Ou seja, o animal em casa pode contaminar a família inteira. Pode contaminar o homem, a água, né? Os alimentos. Então, o que acontece é que esse protozoário, ele libera cistos, né? No meio ambiente. E o principal modo de infecção é pela água. Então, ingestão de água contaminada, né? Água não filtrada. Não filtrada, não tratada, poças, né? Questão de higiene também no local. A autoingestão também pode acontecer, tanto pelos animais como pelo homem, né? Muito bem. Temos imagens? Temos imagens também. Vamos lá, vamos começar vendo aqui as imagens, né? Porque assim fica mais fácil de ilustrar. Então, os animais mais suscetíveis são aqueles que possuem o quadro imunológico um pouquinho comprometido, né? Então, vão ser os filhotes e os animais idosos. A gente possui duas formalidades da doença, né? Que é a forma subclínica e a forma clínica. Então, a maioria dos animais da população canina e felina vai apresentar a forma subclínica, que é sem sintomas, né? Então, a gente só vai verificar no exame de fezes a presença do parasita. E os outros animais vão apresentar os sintomas que aí a gente vai conseguir estar diagnosticando a doença certinho. Então, como eu falei, o modo de infecção é através principalmente da água, tá? Então, sempre que puder oferecer água tratada para os animais e a gente também ter o cuidado de sempre estar lavando a mão, né? De sempre estar tendo a higiene própria. Sim. Então, é o contato grande, né? Com os animais que a gente tem. Essa proximidade cada vez maior. Cada vez maior. Então, a gente sempre se preocupar em controlar ou fazer um check-up no animal. Não só fazer o check-up hematológico, né? Que muitas vezes as pessoas vão para realizar, mas também sempre verificar as fezes para ver o tipo de parasita que se encontra. Prestar atenção no animal, né? Prestar atenção. Porque ele está dentro da sua casa. Não é possível que você não vá perceber uma mudança no comportamento. Com certeza. E na aparência dele, né? Com certeza. Então, natural. Deveria ser pelo menos. Isso. Nós tínhamos uma imagem antes, mas eu acho que era referente aos exames, né? Referente ao modo de infecção. Isso. Essa é uma imagem do próprio protozoário, né? O parasita que causa a doença, que é a giardia do adenalis. Então, só para ilustrar. E aqui ilustrando também os modos de controle e prevenção da doença, né? Hoje em dia, a gente tem no mercado a presença de uma vacina, né? Que previne sobre a giardia, só que ela ainda está em estudos e a eficácia dela ainda é muito discutida. Então, assim, animais que já entraram em contato com o protozoário, não é indicado ser vacinado. Então, ela é bem... a questão ainda está muito em estudo, então a gente não está... É a mesma questão da lexiconiose, né? Que é essa polêmica da vacina, se tem, se não tem. É bom saber que existe a vacina, né? Se você tem um animal que ainda provavelmente não entrou em contato... É uma vacina americana? Essa. É, a vacina é importada, né? Sim. Então, se não entrou em contato, se o proprietário quiser, pode ser feita a vacinação, né? Faz duas doses com intervalo de 21 dias e depois a revacinação anual também. Mas não há garantias? Não há garantia, ainda está em estudo. Muito bem. Vamos voltar ali à imagem, que nós ficamos aqui conversando e perdemos a sequência da imagem, mas são os medicamentos. Então, só para ilustrar que existe o tratamento, né? O tratamento é eficaz e a medicação de eleição é o metronidazol. Então, o que ele faz? A gente utiliza ele de três a cinco dias e ele elimina totalmente o parasita do sistema gastrointestinal do animal. Isso a partir de que período? Quando eu tenho que levar o animal? Se deixar passar, por exemplo, três dias, uma semana, para esse tratamento... Então, o que vai acontecer é que quando o animal começar a apresentar os sintomas de diarreia, normalmente com isso ele vai desidratar, ele vai ter perda de apetite e outras coisas que... É muito rápido? É rápido, em questão de dois, três dias o animal fica bem debilitado, tá? Tem emagrecimento progressivo, então a gente já tem... Pode comprometer outros órgãos? Pode sim também, né? Principalmente rim, que faz a parte de filtração. Então, a gente tem um animal que fica mais desidratado, então a gente começa a ter o comprometimento de outros órgãos do animal. Ou seja, o ideal seria, no primeiro dia, perceber uma diferença... Que já percebeu o sintoma, já levar, com certeza. Porque assim fica mais fácil, né? Com certeza. Para diagnosticar e tratar. Agora, em relação ao ser humano, Tatiana, qual é o período também para a gente perceber e como é que acontece mesmo esse contágio, né? Para a gente ter uma ideia. Então, o contágio, a gente vai estar sempre entrando em contato com esse protozoário, né? Porque o cisto, ele fica no ambiente e principalmente na água. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é na questão de ter a higiene própria mesmo. Não tem muito o que fazer. O contato a gente vai ter e provavelmente a forma vai ser uma forma subclínica. A gente não vai apresentar sintomas. Se apresentar, tem que procurar o médico e verificar a causa da diarreia que a gente está tendo, né? Então, no ser humano, diarreia, principalmente. Também diarreia. Também diarreia. E a partir de que período, assim? Você tem ideia? Ou é muito... Eu não sei se é próximo como os cães, né? Entendi. Mas os cães, assim, eles podem entrar em contato de 10 a 15 dias com o protozoário e dependendo do sistema imunológico dele, ele vai responder apresentando sintoma ou não apresentando. O que você disse no começo, né? Recapitulando aqui, passamos rapidamente aí as imagens. Até podemos passar de novo, né? Claro, claro. Falando dos filhotes e dos animais idosos, né? São dois períodos de extremo cuidado. E que, às vezes, as pessoas também deixam passar, não é? Falar novinho, dar uma vacina e pronto. E depois o idoso também já vai deixando de lado, que é uma tristeza. É, e eles têm todas as alterações fisiológicas, né? Da idade, o idoso, né? Com o avanço da idade. Então, a gente tem que estar se preocupando com isso. E lembrar também que existem outras doenças que causam diarreia. Por isso a importância do exame de fezes, né? O exame coprológico que a gente fala, pra tentar diagnosticar e tratar corretamente a doença. É o que eu disse, confunde o proprietário, porque ele pode imaginar que seja... Que é uma outra coisa, uma outra doença, uma outra doença viral também, que é muito comum, principalmente em filhotes. Ou comeu alguma coisa e fez mal, não é? Acontece. Então, é melhor nem ficar tentando adivinhar. E nem, agora, tem ali medicamentos, outra coisa, não medicar em casa. Não, medicar em casa. Vamos falar disso. Nossa, isso é muito importante, porque o que a gente atende de automedicação, que acaba ocorrendo outros problemas, né? Pro animal, é o problema. Começa a ver o animal quietinho. Já dá uma medicação, aí quando leva pra gente, o quadro já tá muito pior pra gente tratar, né? Então, aí vai pegando o remédio que tem em casa, às vezes, do filho, não é? E vai dando, não é? E vai dando. E confunde os sintomas, isso causa um estrago. Causa um grande problema, um grande problema. No organismo do animal. Vamos voltando as fotos ali, porque eu tinha outras perguntas, mas passou muito rápido. Nós mostramos, né? Ah lá, filhotes e os idosos. E aí, depois, vamos ver. Vamos na sequência aqui. Aqui, olha. Ali a gente tá vendo aquele gatinho, né? Nós estamos falando o tempo todo aqui de cães. Sim. Não é? Então, vamos também falar... É, também, todos os mamíferos, né? Como eu falei, além dos cães, os gatos, os silvestres também se contaminam. E é o mesmo tipo de parasita, né? E também, os sintomas são os mesmos? Para o cão e para o gato, sim. São os mesmos, né? E gato é mais difícil. É mais difícil da gente pegar. Porque ele fica mais escondidinho, né? É, é difícil dele demonstrar o sintoma, né? É, quando demonstra. Quando demonstra. Mas eu acho que aqui, a gente tá vendo ali a imagem, né? Do animal exposto, a água... Não tratada. Não tratada. É mais para fixar a ideia mesmo da gente estar tomando cuidado com isso em casa. Água parada é ruim em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Tem outras doenças que podem, né? Tá junto. Mas a giardia, ela é bem disseminada através da água. Sendo que ela pode durar na água de dois a três meses, né? Veiculada na água. Na água parada. Tudo isso? Tudo isso. Então o risco é... É. 100%, né? 100%. E assim, gatiz e caniz, o importante é sempre a gente estar fazendo desinfecção adequada do ambiente, né? Porque esses lugares super populacionados, eles têm tendência a desenvolver mais fácil a doença, né? Sim. Até pelo estresse, então o animal fica mais debilitado imunologicamente e acaba apresentando também. Nossa, é uma situação delicada, muito mais comum do que a gente imagina. Com certeza. E é uma pena que isso aconteça, né? Nos dias, nesses tempos atuais. Nós já não deveríamos passar mais por isso, né? Não deveria. O importante é fixar sempre de cobrar, tá fazendo o exame de fezes do animal, né? Quando ele apresentar diarreia, sempre fazer pra tratar direitinho. É, e aí vem o atendimento, né? Eu gosto sempre de falar do Hospital Veterinário da Unimar, porque passando pela triagem, pronto. Ali já é feito tudo, né? Tem laboratório, tem tudo certinho. A gente consegue fazer um trabalho legal. Patologia, imagem. Com certeza. Não é? Então é uma série de procedimentos. Isso traz muita segurança pro proprietário, que às vezes ele fica lá, dá mais trabalho que o animal. É verdade. Não é? Mas a gente confia muito. Eu acho que a população de Marília vai aprendendo cada dia mais, não é? A confiar. Antes de encerrar, a doutora Tatiana não é de Marília, não é? Não. Vamos falar um pouquinho. Você veio do Sul. Isso. Eu me formei na Federal de Pelotas, né? E depois vim fazer a residência aqui, tô no meu segundo ano, né? Já tô terminando. Nunca tinha vindo pra Marília? Não, não conhecia Marília. Olha só, como é que foi essa escolha? Então, eu já conheci alguns professores da universidade, né? Sabia de como era boa a residência aqui, então resolvi vim emprestar e tô gostando. Agora é o último ano. O último ano, a reta final. Expectativa. Expectativa. Mas vai se apegando já, não é? A equipe, todo mundo. É. E o espaço também. Muito bem, doutora Tatiana Fernandes, médica veterinária residente no Hospital Veterinário da Unimar. Nós falamos aqui hoje sobre um tema importantíssimo. E se você tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, os profissionais lá no Hospital Veterinário estão à disposição, né, doutora? Isso, com certeza. Nem seja pra ir lá pra tirar uma dúvida. Tirar uma dúvida, esclarecimento sobre até como manter um animal em casa, que às vezes as pessoas têm dúvida sobre vermifugação, vacinação, coisas básicas, né? Espaço adequado. Isso, a gente pode estar ajudando bastante. Porque a gente tem que pensar também no bem-estar do animal. Isso. Isso é importantíssimo. Então, esse tema aqui, olha, se você, eu volto a frisar, se tiver alguma dúvida, vá pesquisar, procure ajuda, não é? Porque isso, como eu disse, não pode mais acontecer, inadmissível, não é? Acontecer um problema como esse, infectando inclusive os seres humanos. Com certeza. Obrigada pela gentileza da sua presença. Espero que, antes, né, se você for embora de Marília, volte aqui ao programa pra gente conversar mais. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Muito bem, olha, nós vamos encerrando então o programa Saúde Animal, agradecendo a participação, né, de vocês aí, sempre assistindo, acompanhando. E nós temos muito orgulho, né, de levar até você um programa exclusivamente voltado para as áreas de medicina, veterinária e zootecnia. Estudo graças à idealização, né, esse projeto foi idealizado pelo professor doutor Fábio Manhoso, a quem eu sempre tenho que agradecer e parabenizar pela iniciativa. Muito obrigada a todos, uma ótima semana e até o próximo Saúde Animal. Saúde Animal. Oferecimento. Hospital Veterinário da Unimar. Apoio. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo. Apoio. 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 Obrigado.